Aleluia, aleluia, ressuscitou Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz Aleluia, noia, vamos celebrar A alegria da Páscoa e o amor a compartilhar E é o mundo vazio, a esperança renasceu O amor de Deus nos envolve com seu poder Livre dos pecados, uma nova vida aconteceu A Páscoa nos ensina a Maria a viver Aleluia, aleluia, ressuscitou Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz Aleluia, aleluia, vamos celebrar A alegria da Páscoa e o amor a compartilhar A 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 Páscoa e awości